Fala pessoal, estamos aqui novamente e o objetivo desse vídeo é ensinar você como se tornar um afiliado de sucesso, mesmo que você esteja começando do zero, absoluto, utilizando o seu WhatsApp Business e algumas ferramentas de automação, chatboots e outros. Dentro desse vídeo eu vou te mostrar assim uma maneira completa para você iniciar no mercado de afiliados. Esse mercado tem diversos benefícios, porque quando você está entrando no marketing digital, você é bombardeado por vários e vários conteúdos. E esses conteúdos te fazem sonhar com iGame, Tigrinho, várias outras coisas, dropshipping, abrir loja. Tudo isso funciona pessoal, tudo isso funciona. Você tem que ver o que é mais fácil para você iniciar e colocar força e foco naquilo até aquilo começar a trazer frutos. Porque antes de qualquer coisa trazer frutos para você, você precisa de plantar, esperar crescer, cultivar, cuidar para colher o fruto. Tá bom? Isso daqui é até mesmo alinhar a expectativa, a sua mentalidade para você não desistir no meio do caminho. Não quero te desanimar, eu quero aqui te chamar para andar junto comigo, porque é uma jornada, vamos dizer, não é longa. Não é longa, mas ela vai precisar que você tenha assim garra, determinação e muita disciplina para aplicar tudo aquilo que a gente vai te ensinar aqui. Se você ainda não está dentro do nosso grupo, vou deixar aqui o link na descrição para você acessar o nosso grupo de WhatsApp, onde estamos lá juntando e treinando 100 afiliados para ser os novos afiliados. A gente vai estar contando com um pau de suporte todo dia, a gente vai estar pegando na sua mão, vamos estar ajudando você a montar a sua própria estrutura para você começar a fazer vendas todos os dias pela internet. Vamos lá então, quais que são os principais benefícios para você entrar no marketing, no marketing de afiliados, no mercado de afiliados, se afiliar um produto? Por que pessoal? A comissão é muito atrativa. É uma comissão assim, se você faz uma venda de 300 reais, você ganha 150 reais. E a gente te ensina a fazer venda todos os dias. Você vai montar uma estrutura completa para fazer venda todo dia. Ah, eu quero entrar apenas para ser minha renda extra. Ok, beleza. Mas, lembre-se que quanto mais força, quanto mais energia você colocar na sua nova renda, maior ela vai crescer e vai superar a sua renda atual, que é a sua renda principal hoje. Outra coisa que é muito interessante, muito desejável nesse mercado é a flexibilidade. Por exemplo, agora é 3 horas da tarde. Eu estou de boa, tranquilo aqui e acabou de cair uma venda. Agora você pensa se eu estivesse trabalhando CLT 3 horas da tarde agora, sendo que eu só ia bater o ponto de saída às 18. Teria mais 3 horas de trabalho. Ardo, não sei, é flexível, sabe? É muito flexível você trabalhar com a internet. Você aprender a montar essa estrutura, você vai ganhar flexibilidade de tempo, você vai ganhar liberdade e muitos outros benefícios. Além de tudo, pessoal, vai ter um suporte exclusivo para pegar na sua mão, para montar a sua estrutura, para te ajudar, para ver, apontar os seus erros. Onde é que eu estou errando? Por que eu não estou vendendo? Me ajuda. Vai ter o material, material mastigado. Você não vai precisar ficar procurando na internet lugares. Onde é que eu vou achar isso? Onde é que eu vou achar aquilo? Já tem todo o material junto e que já foi validado. O que é o material validado? É algo que a gente testou, colocou o dinheiro e vai entregar de graça para quem estiver dentro do grupo que eu deixei na descrição, tá bom? É um grupo que a gente está selecionando aí 100 novos afiliados para estar acompanhando de perto e tornar esses novos 100 afiliados, os tops afiliados. Que a gente vai estar ajudando todos a fazer renda, renda extra, vender os produtos e conseguir fazer de 3 mil a 5 mil reais todos os meses, tá ok? Se você ainda não está dentro desse grupo, clica aqui nesse grupo, clica no link da descrição e vai no grupo. No grupo lá a gente tem um suporte, ok? Lá vai ter também o link de afiliação para você pegar o produto, o material do Drive para você ver todo o material e vai dar tudo certo. Quais tipos de ferramenta que a gente usa? A gente usa o WhatsApp Business. A gente conecta o WhatsApp Business dentro de uma página do Facebook. Depois a gente cria os anúncios pelo Canva. Se você ainda não viu um vídeo que eu deixei aqui de como fazer criativos persuasivos, tá aqui também no card interativo. Clica aqui e assiste esse vídeo. Depois vai lá, já assiste. Aprende a fazer criativo. Não tem produto. Aprendeu a fazer criativo? Entra no link, clica, vai e se afilia a nosso produto e vamos aprender a vender na internet. Depois que você começa a aprender ali, temos duas formas. A primeira é a forma semi-automática, que a gente usa uma automação, onde essa automação contém todos os nossos áudios gravados e você vai fazer, assim, é uma espécie de leitura fria. Você envia um áudio, o cliente escuta, ele responde, você já tem a próxima pergunta de acordo com aquilo que ele respondeu e ele vai responder conforme nosso funil. Ou seja, a estrutura do funil é para levar o lead lá para baixo, no fundo do funil, que vai fazer o próximo passo, que é o fechamento de vendas. Você fechando a venda, você ganha a comissão. Já existe tudo gravado, não tem que ficar mandando mensagem, não tem que ficar conversando com ele. Já gravamos tudo e disponibilizamos também essa ferramenta de automação. Essa é a forma semi-automática. Assim que você já começa a vender, uma, duas, três, cinco vendas por dia e quer escalar o seu negócio, a gente ensina também uma forma que é 100% automática com o chatbot. É o chatbot atendendo para você todos os dias, sete dias por semana, 24 horas por dia e você só tem que ficar ali na gestão do negócio e replicando a sua operação. Isso é muito bom porque ele te dá uma liberdade, ele te dá liberdade, mas primeiro você precisa de fazer a sua base. A sua base é aprender tudo como que funciona, tá bom? Quem não é inscrito ainda, já se inscreve no canal. Quem ainda não está no grupo, clica no link da descrição e cai para dentro. Vamos aproveitar essa oportunidade de um treinamento 100% gratuito, tá bom? Então vamos ficar por aqui. É um vídeo simples, é um vídeo dinâmico e bora para cima. Estou esperando você lá dentro do grupo, valeu?